Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e eu trago pra vocês mais uma vez New World, umas informações, análises sobre a arma Arco, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que em New World, distância é uma vantagem gigantesca, você poder atacar de cima de muralha, de cima de castelo de forte, de baixo pra cima, de cima pra baixo, sem encostar no alvo, é uma vantagem gigante. Então, em relação às armas corpo a corpo, as armas a distância, seja o Arco, seja o Mosquete, elas são bastante enfraquecidas, vocês vão perceber no peso das habilidades passivas o quanto essas armas têm menos vantagens do que as armas e causam menos dano. também do que as outras armas, né? Em detrimento, você simplesmente pode chegar e meter ali um tiro na cabeça ou uma flecha de veneno ou um debuff a, sei lá, 100 metros de distância, beleza? Então, o Arco, ele não tem defesa, assim como o Mosquete, o botão direito é a puxada de mira. Se você aperta o botão do mouse, ele atira. Se você aperta e segura por um segundinho, a sua flecha fica brilhando e esse é o ataque pesado. Cada tiro gasta uma flecha, cada habilidade especial também gasta uma flecha e essas flechas e também os tiros de Mosquetão têm custo. Você precisa comprar ou você precisa fabricar. A gente vai aqui primeiro para a árvore de Skimisher, que é um lutador. Ele tem o Evade Shot, o tiro de desvio, de evasão, enfim. Tem a Chuva de Flechas e tem o Poison Shot, que é o tiro venenoso. O Evade Shot, você atira para frente. Enquanto pula para trás, a chuva de flechas não precisa nem explicar. Você atira para cima, cai a chuva de flecha ali na frente. E o tiro venenoso é uma flecha de veneno. Vale lembrar que ela cai muito menos, tá? Ela vai muito mais reta do que as flechas normais, beleza? Na árvore de Caçador, nós temos o Tiro Penetrante, nós temos o Tiro Dividido, né? O Splinter Shot e nós temos o Rapid Shot. O Glorioso Tiro Penetrante é essa habilidade aqui. Você segura e você atira e ele sai atravessando todos os alvos. Dá, a princípio, 100% do dano. Para cada alvo que ele atravessa, ele vai aumentando o dano e essa flecha continua por pelo menos 100 metros. É uma habilidade interessante. O Splinter Shot, galera, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não quero depreciar a arma, não, né? Mas eu preciso, eu não posso mentir para vocês. É uma habilidade lixo. É muito ruim de acertar. A flecha divide e cada pedaço dessa flecha dá 50% de dano. Você tem o potencial de, depois de 10 metros, dá 150% de dano da arma se você acertar os três pedaços. Mas olha só. É muito ruim de acertar. É muito ruim de acertar. E nós temos o tiro triplo, que é esse aqui, ó. São três flechas atiradas em sequência. Então, vou ser muito sincero com vocês. É o seguinte, joguei de arco. Não acho que o arco vale a pena, tá? É só para quem gosta mesmo. É só para situações específicas. Para PVE, para você causar um dano legal, você tem que acertar os tiros na cabeça. Sobretudo com pontos aqui na árvore de Hunter, que dão mais dano quanto mais longe o alvo tiver. E bônus para o tiro na cabeça. No PVP as pessoas se movem também. É complicado esse dano crítico. Então, o alvo para dano, sobretudo o ataque básico de você simplesmente puxar a flecha. Essa flecha tem um drop. É difícil de acertar. É pouco prático. É lento. Não tem um DPS tão legal. O melhor do arco são as habilidades. E as habilidades de Hunter são chatinhas e não são danosas. Talvez a mais recompensadora de usar é o Penetrating Shot com 150% de dano. Eu tinha falado 100%, tá errado. E essas habilidades aqui do Skirmish são habilidades muito boas. São habilidades interessantes. Mas, sobretudo, o Reign of Arrow é uma habilidade difícil em terceira pessoa. De você acertar direitinho na área que você quer. Poison Shot, na minha opinião, sem dúvida a melhor habilidade de arco. Ela dá um tiro e cria uma nuvem de veneno que dá 10% do dano da arma por 20 segundos. Então, é pouquinho dano, mas dura durante a briga inteira. Durante o PVP inteiro, o cara tá tomando dano de Poison. O monstro tá tomando dano de Poison. Aqui, ao invés de 10%, aumenta pra 12%, né? Essa passiva, o dano do veneno. E se você dá um hit direto, se o cara não simplesmente passa dentro da nuvem, né? De Poison. Ele toma a flechada. São 200% a mais de dano. Então, ao invés de 12% de dano, você dá 36% do dano da arma. Aí fica interessante. Se você acerta esse Poison Shot, o cooldown é longo, 35 segundos. Eu até entendo que, se essas armas à distância forem muito fortes, como eu falei pra vocês, em defesa de castelo, em PVP de massa, essas armas acabam dominando muito. Essa habilidade aqui, especificamente, ela é maravilhosa pra área. Ela é maravilhosa pra PVP em massa. Todo mundo, em termos de PVP de castelo, de defesa de cidade, precisa de uma arma ranged. Aí vai se você quer uma arma mágica, como o staff de fogo, como manopla de gelo, ou um arco. É viável. Mas, no momento, eu deixo essas restrições pra vocês. O Evade Shot, vocês viram. Atira pra frente e pula pra trás. Você derruba o seu alvo. Causa um knockback. Não derruba. Não é knockdown. É knockback. Você empurra o seu alvo dois metros pra trás. Então, você abre distância para o seu alvo. E aqui você tem um Haste também. Uma velocidade de movimento. 15% por 5 segundos. Então, você vê como é que é diferente o peso do arco em relação ao peso do martelo, por exemplo. Os Hastes do martelo são de 25%, de 30%. A velocidade de movimento é muito maior. A velocidade de movimento do arco é baixa por conta dessa coisa. Você já tem a distância como vantagem. Se você tiver ainda mais ferramentas de muita mobilidade, de muito dano, isso aqui ficaria extremamente desbalanceado. E o Reign of Arrows, que é excelente com mobilidade. É um pouquinho chata de acertar, mas dentro das habilidades de arco, é uma das minhas favoritas também. Junto com o tiro de veneno. Ele causa, na primeira passiva, 85% de dano overtime. 85% do dano da sua arma por 12 segundos. E tem 3 stacks máximos. Ou seja, isso aqui pode acumular com outras chuvas de flash. Em situação diária, interessante. E causa slow de 15% por 4 segundos. A gente sabe que um slow de 15% não é tanto assim. E aqui, nas passivas soltas. Se você estiver cercado por 3 inimigos, olha, 3 inimigos ou mais, em 3 metros, você ganha 20% de mobilidade. Extremamente situacional, não uso isso. Depois de você dar dodge, você ganha 20% a mais de dano por 5 segundos. Interessante. Você aperta shift, gasta um pouquinho de stamina, tem um buffzinho. Acertando um inimigo abaixo de 50% de life, você reduz as habilidades, né? A recarga das habilidades do seu arco em 5%. É até interessante. Se você quiser colocar a Clover do Inno, fica à vontade. O impale. Se você acertar um inimigo que tem 100% de vida... Cara, todas as habilidades de acertar ou de ser acertado quando você tem 100% de vida são horríveis. Você usa cipar uma vez no combate. É muito ruim. E é um slow de 10% por 2 segundos. Slow fraco. Dodge and weave. Você, depois de um dodge, ganha 10% de haste por 2 segundos. Haste fraco. Hunters Insight. Acertando um inimigo com o debuff, você garante 5 de stamina. Fraco. Velocidade do arqueiro. Você ganha 10% de haste por 5 segundos quando você muda para o seu arco. Tem 10 segundos pro ground. Puxou o arco, você ganha um hastezinho. É ok. É uma habilidade ok. Mas tem habilidades do outro lado, que são as habilidades que eu uso. Você pode fazer a build que você quiser. Eu vou te mostrar que eu achei mais saudável e interessante. Isso aqui é legal. 10% a mais de dano contra inimigos sofrendo de um debuff. Isso é legal. Vale lembrar que o Rain of Arrows deixa sangramento. E o Poison Shot deixa envenenamento. Então são dois debuffs. Já é praticamente 10% de dano garantido. E as habilidades de debuff e damage over time duram 20% a mais. O que bufa essas duas habilidades aqui. Muito interessante. E a ultimate. Quando você acerta um tiro na perna, você causa um slow de debuff. 10% por 2 segundos. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é horrível. Primeiro que você não quer ficar mirando na perna do oponente. Você quer mirar no peito, na cabeça. Pra você tentar um headshot. Segundo que 10% por 2 segundos é horrível pra uma habilidade ultimate. Entendeu? É muito ruim. É muito ruim. É triste isso aqui. É triste. Né? Pode ver que eu não tô pegando habilidade ultimate em nenhum lugar. Porque as habilidades ativas dessa árvore são melhores. E as passivas dessa árvore são melhores. E aí você fica sem. Né? Você fica sem. Beleza. Vamos aqui pro outro lado. O rapid shot, que são os três tiros, né? O tiro triplo. Ele tem. Se todas as três flechas acertarem o mesmo alvo, o cooldown é reduzido em 50%. Uma baita habilidade, mas é difícil também. Muito situacional. Você acertar três vezes o mesmo alvo. Tem que estar pertinho. Enfim. Use. Se você tá com rapid shot e quer fazer arco, use. O terceiro shot do rapid shot dá 25% a mais de dano. 25% a mais de dano. Não é nada muito absurdo, mas vale a pena. Aqui a flecha penetrante. Aumenta o dano em 10% pra cada acerto, até 50% a mais de dano. Interessante quando você dá essa flechada no meio do bololô, acaba causando bastante dano a mais. E o dano do penetrating shot, ele causa 20% a mais a alvos a mais de 20 metros, né? Essa árvore de hunter é pra jogadores que querem acertar na cabeça, causarem danos críticos e também tiros a mais distância. E o splinter shot, de longe a pior habilidade do arco, né? Que é aquela que divide em três depois de dez metros. Ela divide aqui em cinco, não melhora em nada. Que é pra jogar no meio do bolo, é o espantabolinho. É reduz o cooldown pra cada acerto em 10%. Também, sei lá, não justifica. Vamos pras passivas soltas então, ó. 20% a mais de dano a inimigos a pelo menos 10 metros de distância. Interessante. Interessante, sem dúvida. E aqui nós temos que os ataques pesados, eles voam mais rápido e dão 30% a mais de dano. Então, vocês viram que quando você segura a flecha, você puxa a flecha e segura um segundinho, já vira ataque pesado. Não é difícil fazer ataque pesado com o arco. E aí você já tem flechas mais rápidas e que dão mais 30% de dano. Muito boa a habilidade. É por isso que as passivas estão desse lado e as ativas estão desse lado. É bizarro. Você mistura, né? O arco é uma coisa que, na minha opinião, precisa de um rebalanceamento. Finishing shot. Quando o inimigo está abaixo de 50% de vida, dá 20% a mais de dano. Se você quiser colocar essa de cima aqui, 20% a mais de dano quando está longe, ao invés de 50%, vai do gosto do freguês. Você recebe 20% a mais de dano enquanto está mirando. Isso é bom para PVP e para PVE, já que o arco não tem defesa. Você pode tancar um pouquinho a mais de dano enquanto você puxa a sua mira. Os ataques pesados dão 20% a mais de dano a inimigos com 100 de vida. É uma porcaria? É situacional? Odeio habilidades que só funcionam quando o inimigo tem 100% de vida? Sim, mas é o único degrau aqui. Eu preciso descer na árvore e não tem outra habilidade nessa linha, a não ser essa. Então, mais uma desvantagem aí. Isso aqui é incrivelmente importante. Isso aqui não deve ser subestimado. Esse ponto é talvez o mais importante de toda árvore. Aumenta a distância de viagem da flecha antes dela começar a ser afetada pela gravidade em 100%. Isso praticamente remove o drop da flecha. Ela vai retinha. Então é fácil você acertar headshot de longe. É mais fácil você acertar alvos em movimento. Isso aqui é essencial. E é por isso que a gente põe passivas desse lado e não passivas do outro lado. Enfim, um pouco triste com o arco. Um pouco triste com o arco. Quando você acerta um headshot, você se cura em 10% do dano causado. 10% do dano total. O que é uma quantidade de cura bem interessante. E você tem uma chance crítica nos tiros de arco aumentada em 10%. Isso aqui é muito forte. Adoraria colocar essa passiva aqui, que é a passiva ultimate, que é quando você acerta um headshot, você dá 20% a mais de dano e você tem 50% de ganhar a sua flecha de volta. Honestamente, tô cagando pra minha flecha. Eu compro flecha, eu crafto flecha. Isso aqui não é tão legal. Os 20% de dano são muito interessantes. Mas, mas, se eu pudesse não ganhar minha flecha de volta e ao invés de dar 20% de dano a mais, dar 30% de dano a mais, aí seria legal. Aí seria bacana. 35% de dano a mais. Aí justificaria o tiro na cabeça. Entendeu? Já seria um puta critão. Mas, no momento, o arco funciona desse jeito. Não tem muito mais o que dizer. É uma arma que, na minha opinião, precisa ser mexida e que tem um uso muito nichado. Um uso muito nichado, focado em dano em área, focado nas skills. O ataque básico dela não é gostoso, prazeroso de usar. É difícil de acertar, é lento. E as passivas são todas, todas, bastante fracas. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.